Não troca gato com o leque, micofone e cheque, clico e clico e clico e clico e clico e clico. Caralho. Ô, mano. Mala, velho! Porra, mano! Já assiste o cara assim, caralho! E aí, pessoal? Tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Você é piada aqui! Pô, ele não tem flash. Mano, por que ele não ardou, velho? O cara deu flash Q no escuro, velho, em vez de, tipo, dar flash o ar de Hulk. Eu curto o Monster Hunter? O que é isso? Nem sei o que é isso. O migão tá tomando um pau, velho. Mano, que demora, velho. Não sei se dá pra ver, mas acho que agora posso estar de frente. E meu coração não sente mais nada, virou pedra. E de culpa, de mal, mas eu queria pegar a luz. Você se apaixonou, corri na hora é data. Cara, se eu ficasse spamando smite no blue do eco, teria sido uma play mal boa. Mas eu não tava concentrado. Quer dizer, tava, mas não no blue. Devia ter botado minha atenção no blue, velho. Que aí eu spamava o smite e roubava o blue e ele se fodia. Caralho, Blitão. God. Lumena saiu? Acabou o BBB, velho. Agora vai ser Projota, Contra Casa e Amigos, né, velho? Eu juro que se eu entrasse no Big Brother e eu visse, mano, que eu sou o cara troll, eu ia arrumar treta com todo mundo, só pra dar graça. Por mais que eu não fosse ganhar, velho. O negócio é arrumar treta. Ai, meus ouvidos. Como assim? Cantei mó bem. Ô, bem. Eu sou muito bom. O Luciano tá trolando e eu peguei o bobo. Salve para o YouTube. Dando rage no wall. Xingando o time. A galerinha adora. De novo, de novo. Cheguei. Não, Blitz. Por que tu rifou o Hulk, mano? Tu rifou o Hulk. Tava pra esperar. Essa música é boa, né, mano? Nossa, olha o murrão. Abriu um baú. Ai, tem pão. Tá me achando com cara de pirata? Eu baú não. Vai, eu vou ganhar isso. E trolo. Me matei também Ai, por que que eu trolo, véi? Pra eu estar mal fácil, eu vou lá e trolo Eu sou daquele tipo quando você manda rolo Somiu, olha a música Não pode ver uma rola que já pensa que é a minha Eu sou daquele tipo quando eu gosto eu manda rola Eu manda rola! Eu sou daquele tipo quando eu gosto eu manda rola 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 Morreu. Mano, eu não sei porquê, mas o Visão, toda vez que pega eco, trola. Pessoas, sobra fé, sobra de certeza absoluta, que eu ainda passo a ver. De novo essa música, cara. Pessoas, como nós chegamos nesse ponto, você colocou fogo no meu peito, como você não querá vibrar. Fica que corta o pombo, a vaca que xinga o pombo, a vaca que toma no pombo. Olha como ele vai, pimenta, na velocidade, vai dar o quê? 3, 2, 1, morreu. Pô, ajuda a Baron aí, mano. Só TP, vamos o Baron, velho. A fada que corta o bolo, a fada que corta o bolo. Meu Deus, velho. Música trova, velho. Caralho, mais 13, olha isso. Olha isso, velho. Eu ganhei 13 pontos. Eu só ganho e não ganho ponto. Imagina se eu perdesse. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Mano, a cura desse arrombado. Tá certo isso? Ah, faltou a barra barra inversa. Pra combinar com a música. Barra, barra, barra inversa. Barra inversa. Barra, barra, inversa, barra, barra, inversa, barra, barra, inversa, barra, barra, inversa.